Olá pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal vida de mãe e filha pessoal antes de assistir esse vídeo não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal você que ainda não é inscrito você que chegou agora deixar o seu e se inscrever no canal da minha parceira daniel leite o link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo ok pessoal e pessoal antes de começar esse vídeo também deixa eu mandar uns beijinhos aqui que eu sempre esqueço pessoal vocês coloquem lá no comentário e eu sempre esqueço o primeiro beijinho vai para elaine silva silva um beijo elaine manda um beijo para elaine o mundo da luísa ana um beijo só para meninas um beijo laiane um beijo e tati santos um beijo pessoal você colocou nos comentários talvez não consegui encontrar coloca aqui de novo vocês quererem que eu mando beijo tá no vídeo tá então pessoal agora vamos hoje é tutorial hoje é dia pessoal hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lápis do que isabella da ladybug isso mesmo pessoal um lápis de quem isabella ladybug eu não consigo falar o nome dessa menina dessa personagem eu conheci hoje porque eu nunca assisti a isabella começou a assistir hoje pessoal e ela viu alguns vídeos então hoje eu vou ensinar vocês a fazer então pessoal a gente vai precisar para fazer esse lápis né personalizado a ladybug né tinta guache vermelha e preta é claro essas são as minhas cores de pincel a da minha mãe tá lá um lápis preto ela pegou as minhas cores por causa que ela não tem preta que ela não tem preta e eu ganhei que me deu essas cores né mãe tesoura eu ganhei seis tintas e fita adesiva não tinha fita adesiva peguei uma que o pessoal tava trabalhando aqui em casa tá a gente vai cortar a fita no tamanho do lápis tá ok pessoal que a gente vai cobrir o lápis tá então espera um minutinho que eu vou mostrar pra você pessoal já cortei a fita adesiva no tamanho do lápis tá e agora eu vou encapar o nosso lápis tá vendo vou encapar o lápis porque é pessoal que a gente vai encapar o lápis para poder a tinta pegar combinar e lá e para poder pessoal a tinta colar tá a tinta pegar e gente que a tinta não pega no lápis assim mesmo não por isso que eu tô cobrindo lá gente também minha mãe fez um lápis ficou muito bonito muito bonito eu adorei aquele lápis tá vendo como ficou pessoal lá agora a gente vai fazer o que a gente vai pintar este lápis tá e qual que é a cor da ladybund vermelho vamos começar então a pintar gente também estava assistindo gente esse vídeo vai ficar muito longo então vou acelerar um pouquinho gente e também ai eu tenho que eu tenho que gente esqueci de colocar tem que colocar tipo um suporte gente também hoje tá assistindo desenho da ladybug aí minha mãe viu o desenho da ladybug aí ela foi pintar né mãe então gente eu vou lhe pegar o suporte daqui a pouco eu vou voltar só voltei tá eu vou encaixar aqui ó lá para ficar assim tá para poder pintar ele a gente vai começar eu tava assistindo nem via minha mãe fazendo aqui no lado eu vou terminar aqui daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês gente olha só aí ficou assim agora nós vamos colocar para secar o nosso lápis daqui a pouco eu volto mostrando para vocês porque eu fazer a última etapa que é fazer as pintinhas preta tá então meninas aqui agora está nosso lápis seco tá e usando a ponta do pincel a gente vai fazer a pontinha preta da lei do banco ó mas vamos fazer a gente vai fazer ela vai estragar no tutorial olha aqui é bem fácil você vai pegando a tinta preta e vai fazendo isso aqui ó tá roda em paz vou chegar e mais perto vocês é ó é fácil só pegando a tinta e fazendo os pontinhos vou terminar de fazer as contidas que a pouco mostra você vai ver como o lápis ficou fica perfeito gente e também depois de feitas bolinha o lápis está pronto olha como o lápis ficou ficou um lápis fez perfeita depois você vai apontar ele vai sair aquelas imperfeições aqui vai acompanhar mas ficou lindo o lápis fácil e simples se você quer ter um lápis da lei lei que vai então passa o nosso dia gente deixa eu explicar eu postei um vídeo onde a boneca da isabella mexia eu não tô lá gente eu falei você é um artista vocês acham que são artigos eu vou te falar o que que aconteceu a minha mãe colocou uma linha eu tava uma eu tava embaixo da cama aí eu tava mexendo a linha fia e eu lá em cima da cama se fingir tá gravando gente vai gritar teve gente que tem gente perto né da impressão que alguém tava mexendo realmente gente foi só uma brincadeira com vocês e vocês são muito bonitos então gente esse foi o nosso vídeo tá aqui lá feito outro lado está espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando não se esqueça de escrever aqui no nosso canal você ainda não esquece o nosso like nós deixar o like deixar um like tá bom pessoal se esse vídeo nunca falei eu só vou falar se esse vídeo chegar a 200 likes será que vai chegar e quem sabe eu volto fazendo mais de pra vocês tá ok então um beijo pra vocês e tchau tchau e aí